A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Pforo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Pforo Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Como você está aqui embaixo? Não, você não vai embora? Você não vai embora? O que você está indo? Foi pequena. Olha como você estáOrgando. A ver, está bem? Aqui? Aqui, aqui. Esse é o restaurante da comunitária. Obrigado. 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 Obrigado.